Estamos aqui mais uma vez com a Sofia para estourar o porquinho que o Tio Lu juntou ao longo do ano de 2012. Esse porco me foi entregue por ela no Natal de 2011, pintado por ela mesma, com as mãos dela como vocês percebem na filmagem. Esse porco, para vocês terem uma noção do peso do bicho, ela não consegue levantar e nem um adulto com uma mão consegue levantar. Tamanho, peso desse porco. Eu acho que ao longo de 2012 eu consegui juntar para minha sobrinha uma quantia próxima ou um pouco superior a mil reais. Tendo em vista que o Tio Lu é muito generoso e colocou muitas moedinhas de um real. E por isso o porco pesa muito. O porco é pesadão. Então, chegou o grande momento. O momento da Sofia estourar o seu porco. Lembrando que este é o terceiro ou quarto porco gigante dela. Quando ela era pequenininha, o porquinho era menor. Mas ela está crescendo, está ficando gorda. O porco do ano que vem vai ser bem maior. Ô, Tio, eu não sou gorda. Quem é gorda é tu. Tá bom. Não tem problema. Então tá. Chegou o grande momento. Já é a segunda vez que você fala. E Sofia vai estourar o porco. Eu vou contar até três e você vai dar uma martelada no meio do porco. Nove, dez. Não. Vamos lá. Então tá. Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, zero. Vai, 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 quebra. Quebrou o martelo, não quebrou o porco. Encaixa aí, encaixa de novo. Encaixa aí o martelo, menina. Pô, mas deram o martelo de bife pra bater o... Vai, quebrou o porco. Calma, devagar. Devagar. Vai, estoura ele aqui, estoura ele aqui. Vai, estoura ele aqui, estoura ele aqui, aqui, onde tá o seu nome. Vai, vai. Tá bom, tá bom. A mão. Tá bom, tá bom. Tá bom, para. Vai machucar os outros. Para, para. Ô moedinha de um real, hein, Mek? Que eu vou ter muita bolinha daquela. E aí, gostou, gorducha? Eu não gostei, eu amei. Todo esse dinheiro vai ser convertido para a poupança da Sofia. E ela só vai poder usar depois que fizer 18 anos. Ah, não dá de brincadeira, não. Eu quero usar essas moedas, todas essas moedas de um real. Vamos lá. Para pagar umas coisas do meu colégio. Ou, desligando, fala. Até 2013, pessoal. Até 2013, pessoal. Pera aí, pera aí. Não, fala direito, fala direito. Fala direito, gorda. Até 2013, pessoal. Tchau. Tchau.